A CIDADE NO BRASIL 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 Saiba se te quero, eu morro de saudades, sem você aqui Eu morro de saudades, sem você aqui Fala que passou, diz que acabou, mas dentro de ti nada mudou Fala que esqueceu, que não quer me ver, tem muito de nós dentro de você Segue a vida com outro, pensando em mim Sigo com outra na vida, pensando em ti Saiba se te quero, eu morro de saudades, sem você aqui Eu morro de saudades, sem você aqui Eu morro de saudades, sem você aqui Eu morro de saudades Minha velha porteira, senti minha terra mais perto de mim Que emoção, eu estava chorando, porque em minha angústia chegava o fim Eu confesso que era meu sonho rever a fazenda onde me criei Não via chegar o momento de abraçar de novo, meu querido povo Que um dia deixei Que surpresa cruel me aguardava Ao ver a fazenda como transformou Quase todos ali se mudaram E a velha colônia deserta ficou Os amigos que ali permanecem Transformaram tanto que nem conheci E eles não me conheceram E nem perceberam que os anos passaram Eu envelheci E você, minha velha porteira E você, minha velha porteira Seus morões pelo tempo ruídos No solo caídos Também encontrei Já não ouço as suas vidas Seu triste e tangido lembrança me traz Porteira, na realidade Você é a saudade do tempo da infância E não volta mais E não volta mais Moreninha linda Se tu soubesse O quanto padece Quem tem amor Talvez não faria O que faz agora Quem te adora Não tem valor Não vivo sem ti Sem ti não sei viver Se eu perdi o despeito Juro, querida, que vou morrer Vou sofrer por ti Porque vou sofrer Se for meu destino Apaixonado Quero morrer Música Música Moreninha linda Se tu soubesse Vou sofrer por ti Hoje vou sofrer Se for meu destino Apaixonado Quero morrer Quero morrer Música Música Eu fiz a maior proeza Tras bandas Tras bandas do Rio da Morte Com outro caminhoneiro Traquejado no transporte Fui buscar uma vagada Para o criador do norte Na chegada eu pressenti Que era um dia de sorte Depois do empaque Depois do empaque feito Só ficou um boi de corte O mestizo era bravo Que até na sombra invicia A filha do fazendeiro Molhando os lábios de cia Eu nunca vejei ninguém Juro pela luz do dia Mas quem montar nesse bolo Retirar a valentia Ganhar meu primeiro beijo Que eu darei com alegria Música Vendo a beleza da moça Meu sangue perdeu na veia Eu passei um par de espora E passei a mão na peia Peguei o mistiço à unha Rolei com ele na areia Enquanto ele espermeava Fui apertando a correia Mas quando sentei no lombo Foi que eu vi a coisa feia Música O boi saltou a corteia No primeiro corpo viado Numa ladeira de pedra Desceu pulando o furtado Saia a língua de fogo Gerava chique queimado Quando os cascos do mestiço Batiam no lajeado Aroba errando na espora Ajoelhando derrotado Pra cumprir sua promessa A moça veio lhe cheiro Me disse você provou Ser que é um igueteiro Dos prêmios que vou lhe dar O beijo é o primeiro Sua boca foi abrindo Seu olhar ficou roteiro Nessa hora eu acordei Abraçando o travesseiro Eu não caio do cavalo Nem do burro e nem do gal Ganho dinheiro cantando A viola é meu trabalho No lugar onde tem seca Eu de sede lá não caio Levanto de madrugada E devo um pingo de orvalho Chora a viola Mais barulho, Campo Grande Viola que não presta Vaga que não corta Se eu perder o quê? Vaga e corta O cabo da minha enxada Era um cabo bacana Não era de Guadambu Era de Cana Caiana O dia lá na roça Me deu sede toda hora Choquei o cabo da enxada E joguei a enxada fora Enxada que não presta Vaga que não corta Se eu perder E vocês Hospitais Abolir A fazenda do meu sou Fiquei rico Fiquei rico de repente Casei com a sua fazenda Eu trouxe a moça de presente Casamento que não presta Vaga que não corta Se eu perder Vocês Hospitais Abolir Minha gente dá licença Eu quero chegar cantando Quero chegar com sorriso Não quero chegar chorando Eu venho de muito longe Do estado paraibando Eu gosto da Paraíba Mas sou Pia Cigabã No estado de Goiás Belezas não tem igual Lá está nossa Brasília A capital federal Fecha o bolcha de ouro Despertindo dos Goiás Meu povo pode contar Com esse Pia Cigabã Capião da minha voz Se não pega pico Também a mão de pilão Não joga bebeca O cabo da linha Fechada não tem de brisa A menina dos meus olhos Não tem boneca A bala do meu revólver Não tem açúcar Voltando da carabina Não vai torneira A porta do parafuso Nunca deu fria A casa do João de Barro Não tem brisa A casa não dá rasteira E derruba a gente A língua da fechadura Não faz fofoca Pra fazer esse pagode Não foi nem medo Eu me virei Tua vez Se não sou de moda E derruba, eu me virei A outra Amores quando é de manhã cedo O seu perfume no ar exala A madeira quando está bem seca Fechando no sol bem quente escala Os baianos brigando de fadão Sai fogo quando o aço resbala Os namoros de antigamente Se estrava por um buraco na sala Vamos lá! Quebra tudo! Quem teve os amores que eu tive na vida É gente entendida na mágoa e na dor E sabe por certo que um doce carinho Às vezes é espinho em forma de flor Estando sofrendo aqui na cidade A louca saudade de um certo amor Busquei um remédio pra mente saudosa Na vida gostosa do interior Um abraço pra Coroandão O março distante O março distante No azul do horizonte Na encosta dos montes Formando as pirais E tudo que amo Na tranquilidade Mas minha saudade ainda era mais Começou a ouvir O março distante O março distante O março distante O março distante Quebra tudo! A noite avançava e eu não dormia Agora sabia que a mar era assim Por fim entreguei-me ao sono profundo E a aurora do mundo caiu sobre mim Voltei pra cidade e fiquei na agonia Até que um dia meu bem encontrei Beijei a menina com todo carinho Aquele rostinho acariciei Cantando seguiu-me a linha da vida Na estrada florida que eu lhe mostrei Porque ela sabe que agora é só minha És minha rainha e eu sou seu rei Comprei uma matavila do coronel de turim Fiz um rancho de barroa, amarrei com cipocambi E na beira da lagoa, só para pesca atrair Eu não me incomodo que me chamem de Itaipira Todo lugar lindo e canta Muita gente adivina Eu não me incomodo que me chamem de Itaipira E na beira da luga, só para pesca atrair E na beira da luga, só para pesca atrair Se joga a terra afanada, sozinho o homem não tira. Capimane, beijo a nisso quando cai na minha vida. O chuar, peço água fresca, lá do barranco revira. Eu sou grande pescador, também gosto de catir, quando eu entro no pagode, não tem quem não se admira. Torre piquita, viola, contente o povo, o delira. Se a tristeza está na festa e eu chego, ela se retira. Vá do pão, mas vá do pé, até as moças suspiram. Muita gente não conhece o cantar da coroinha. Nem sabe o gosto que tem, a pinga com sucupim. Morando lá na cidade, não se come camboquinha. É por isso que eu gosto do sistema do caipira. Pode até ficar de fogo, ele não conta mentira. No recanto onde moro é uma linda passarela. O carijão canta cedo bem pertinho da janela. Eu levanto quando bate o sininho da cabela. E lá vou eu pro roçado, tem o Deus e sente nela. Tem dia que o meu almoço é um pão com mortadela. Mas lá no meu canchinho, a mulher e os filhinhos, tem franguinho na panela. Eu tenho um burrinho preto, bom de arado e bom de sela. O leitinho das crianças, a vaquinha, a cinderela. Galinha da morterreira, o papagaio, a carela. Eu ando de qualquer jeito, de botina ou de chinela. Na roça se a pôr me aperta, vou apertando a fivela. Mas lá no meu canchinho, a mulher e os filhinhos, tem franguinho na panela. Quando eu fico sem serviço, a tristeza me atropela. Eu pego o bico pra fora, deixo cedo a cubo dela. Eu levo meu viradinho, eu levo os fundinho de tigela. É só farinha com ovo, mas a gema bem amarela. É esse o meu almoço, que desce seco na tela. Mas lá no meu canchinho, a mulher e os filhinhos, tem franguinho na panela. Minha mulher é um doce, diz que eu sou o doce dela. Ela faz tudo pra mim, tudo que eu faço é pra ela. Não vestibulando em mim, o irmão, o botão e na panela. É assim a nossa vida, que levamos na cautela. Se eu morrer, Deus tá cheio, pois a vida é muito bela. Não vai contar no ranchinho pra mulher e os filhinhos, um franguinho na panela. Eu nasci num recanto feliz, bem distante da povoação. Foi ali que eu vivi muitos anos, com papai, mamãe e os irmãos. Nossa casa era uma casa grande, na encosta de um espigão. Um secado pra parta, bezerro, e ao lado um grande mangueirão. O quintal tinha um forno de lenha, e um pomar onde as sábias cantavam. Um coberto pra guardar o pilão, e as traias que o papai usava. De manhã eu ia no paiol, com uma espiga de milho eu pegava. Regulhava e jogava no chão, num instante as galinhas juntavam. Nosso carro de boi conservado, quatro juntas de bois de primeira. Quatro cangas, dezesseis canses, encostados no pé da figuia. Todo sábado eu ia na vida, fazer compras pra semana inteira. O papai ia gritando com os dois, e eu na frente abrindo as porteiras. Nosso sítio que era pequeno, pelas grandes fazendas cercadas. Precisamos vender a propriedade, para um grande criador de gado. E partimos pra cidade grande, a saudade partiu ao meu lado. A lavoura virou o coloniano, e acabou-se o meu reino encantado. Hoje ali só existem três coisas, e o tempo ainda não deu fim. A tapera velha desabada, e a figueira acenando pra mim. E por último marcou saudade, de um tempo bom que já se foi. Esquecido embaixo da figueira, nosso velho carro de voo. Cheguei na beira do povo, aonde as ondas se esvaiam. As garça, dá meia volta e senta na beira da praia. E o cuidelinho não gosta, que o botão de rosa caia. Ai, quando eu vim, da minha terra despedida. Eu entrei no mato grosso, dei em terras paraguaias. Lá tinha revolução, enfrentei forte e batalha. E a tua saudade corta, meia volta e senta na beira da praia. Como o aço de navaia O coração fica aflito Bate uma outra faia E os olhos se enchem d'água Entre as vistas se atrapalham Dia de se aquecer Dia de se aquecer Dia de se aquecer Mulher dexta Caminheiro que lava aí No rumo da minha terra Por favor faça parada Na casa branca da serra Ali mora uma velhinha Chorando um filho seu Esta velha é minha mãe E o seu filho sou eu Oi, caminheiro Leva esse recado meu Oi, caminheiro Leva esse recado meu Por favor diga pra mais Senar vem do que é meu Cuidar vem do meu cavalo Que o que na tua pai me deu Oh meu cachorro canteiro Meu canoítio brigador Minha velha espingada E o violão chorador Oi, caminheiro Oi, caminheiro Me faça esse favor Oi, caminheiro Me faça esse favor Caminheiro Eu diga pra mais Para não se preocupar Se Deus quiser esse ano Eu consigo me formar Eu pegando meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal nos estudos Vou deixar tudo e volto pra lá Oi, caminheiro Oi, caminheiro Não esqueça de avisar Oi, caminheiro Não esqueça de avisar Não esqueça de avisar Eu quero que eu risque meu nome Da sua agenda Esqueça o meu telefone E não me ligue mais Porque já estou cansado De ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores Não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo Telefone mudo Não pode chamar Esse é um dos grandes sucessos Do trio Parada Doura Obrigado, tio Parreirito Você merece Eu quero que eu risque meu nome Da sua agenda Esqueça o meu telefone Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado Porque já estou cansado Porque já estou cansado De ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores Não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Viajando solitário Mergulhado na tristeza Numa curva da estrada Eu tive uma surpresa Uma loira encantadora Bonita por natureza Me pediu uma carona Eu atendi com destreza Sentou bem pertinho de mim Com muita delicadeza O meu carro foi o trono Eu passei a ser o dono Da rainha da beleza Foi o dia mais feliz Que o meu coração senti Mas meu mundo encantado De repente destruí Ao verão era tremendo De medo e suando frio Parei o carro depressa Na travessia de um rio Enquanto eu fui buscar a água Que tão triste ela pediu Ouvi cantar os pneus E me dizendo adeus Com o meu carro Com o meu carro ela sumiu Para alimentar a esperança Para alimentar a esperança O seu carro eu levarei Me procure por favor Quando me der seu amor O carro eu entregarei Quem estiver me ouvindo Preste muita atenção O meu carro não tem placa Mas vou dar a descrição É branco É branco e tem uma loira Charmosa na direção Dou um carro de presente A quem fizer a prisão Por ela ter roupa do carro Já tem a dissolvição Mas vou lhe dar um castigo Vai ter que viver comigo Por roubar meu coração Nesses versos tão singelos Minha bela, meu amor Pra você quero contar Meu sofrer a minha dor Eu sou como um sábio Que quando canta é só tristeza Deixe o galho onde ele está Nessa viola Nessa viola Canto e chamo de verdade Cada toada Representa uma saudade Eu nasci Eu nasci naquela serra Num ranchinho Beira-chão Todo cheio de buracos Onde a lua faz clarão Quando chega a madrugada Lá no mato a passarada Príncipe é um barulhão Nessa viola Canto e chamo de verdade Cada toada Cada toada Cada toada Representa uma saudade Lá no mato Lá no mato tudo é triste Desde o jeito de falar Pois o jeca quando canta Dá vontade de chorar E o choro E o choro Que vai caindo Devagar Vai se sumindo Como as águas Vão pro mar Nessa viola Canto e chamo de verdade Cada toada Cada toada Representa uma saudade Tem um coração Dividido entre a esperança e a razão Tem um coração Bem melhor que não tiveram Esse coração Não consegue se conter Ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu limpe do aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Coração Dentro de ti Coração Que essa alma Que essa alma necessita de ilusão Coração 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 Ao chegarem na barranca, disse o velho boiadeiro Derrubamos um boi na água, deu a ordem ao ponteiro Enquanto as piranhas comem, temos que passar ligeiro Toque logo esse boi velho, que vale pouco dinheiro Era um monte de aspa grande, já ruído pelos anos O coitado não sabia, o seu destino tirando Sangrando com ferroalhas, o Araguaia foi entrando As piranhas vieram loucas, e o boi foram devorando Enquanto o pobre boi velho, ia sendo devorado A boiada foi nadando, e saiu do outro lado Naquelas verdes pastagens, todo estava sossegado Disse o velho ao ponteiro O ponteiro pode ficar descansado O ponteiro revoltado, disse que barbaridade Sacrificou um boi velho, para que essa crueldade Respondeu o boiadeiro, aprenda essa verdade Que Jesus também morreu, ai, para salvar a humanidade Se eu pudesse voltar, aos meus tempos de criança Se eu pudesse voltar, aos meus tempos de criança Reviver a juventude, com muita perseverança Morar de novo no sítio, na casa de alvenaria Ver passarinhos cantando, quando vem o pé do dia Eu voltaria a rever, o pé de manjericã A curruíra morando, lá no oco do morão Os bezerros no piquinho, em nossas vacas leiteiras E papai tirando leite, bem cedinho na mangueira Eu voltaria a rever, o ribeirão taquari Com suas águas bem claras, onde pesquei lambari O velho carro de bolo, o mojolo e a moeta As vacas maria preta, a tirolesa e a preta Na varanda tá água grana, cheia de queijo curado E mamãe assando o pão, no forno de lenha ao lado Nossa reserva de mana, linda floresta fechada As trilhas fundas do gato, retalhando a invernada Vire a rever o sol, com seus raios florescentes Escondendo atrás da serra, roubando o dia da gente O pé de dama da noite, junto ao mastro de São João E até hoje perfuma a minha imaginação O caso é que eu não posso fazer o tempo voltar Sou um cocão sem fumaça, que já não pode cantar Vou vivendo na cidade, perdendo as forças aos poucos Mas não consigo perder o meu jeitão de caboclo Eu sei o amor totalmente, só a beleza que rodeia Vou rodando lá no espaço, no ar, no ar e no ar cheia Desde o céu e o amor de mim, pro mundo inteiro da areia O céu estrela, as paradas, a lua e o sol passeia Eu sei o mar azulado e o caselo da sereia Fez peixe grande e pequeno e também fez a baleia Fez a terra onde fornei, meu café saquei a meia A chavão cheio de água, onde o meu ar está cheia Eu sei as cachoeiras lindas, lá nas erras de penteia Fez papagaio que fala, passarada que manjeia Andar a canta de bando, a natureza ponteia Os catireiros e pedidos, que nunca a nossa pateia Quando o velho mudou tanto, que já está entrando areia Grande e pisa nos pequenos, coitadinhos, desempenha E trabalhando tem nada, ele quer se quente a penteia Óbvio não ganha de banco, rico não vai na cadeia A moral do velho humor, quem não presta a penteia Os mandamentos de Deus, tem gente que a te odeia E que já estão vazias, antigamente eram cheias O que é ruim está aumentando, o que é bom me torceria Ó meu Deus, venha na terra, porque a coisa aqui tá feia Mas que vem a penteia, agacha e tocha e folheia Tem até mulher pela, no lugar da santa ceia Só Deus pode dar um fim, o teu diabo que escordeia 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto